Olá, tudo bem? Como que você tá? Nós estamos aqui de volta com o nosso Vale Conexão no canal Conexão Uni de Aguaribe todas as quartas-feiras às 19 horas. É importante lembrar que esse programa é uma parceria entre o Instituto Vale do Jaguaribe, o IBJ, e o Centro Universitário do Vale do Jaguaribe, a ONU de Jaguaribe. E no programa de hoje eu vou conversar com duas pessoas de muito maneiras, muito bacanas, como sempre é aqui o nosso programa. É o senhor José Francisco dos Santos Pereira e a senhora Ana Maria da Silva. Ele é presidente da Associação Quilombola do Pórrego de Ubaranas, em Aracati, e ela é quilombola e agricultora. Seja bem-vindo, senhor Francisco, a dona Ana Maria, muito bom ter vocês aqui. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Primeiro, uma satisfação, viu, em estar participando desse programa. A gente, como comunidade quilombola, sempre é uma alegria imensa para a gente quando a gente é lembrado, porque quando a gente é lembrado, a gente confirma que a gente existe. Isso para a gente é muito importante. Quando a gente é lembrado, é porque a gente é importante, não é, seu Francisco? E a dona Maria, Ana Maria da Silva, e aí, dona Ana Maria, o pessoal tem para dizer aí para a gente logo aqui no começo. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, né, a gente estar participando desse programa e falar um pouco da nossa história, né? E, graças a Deus, isso vai dar mais visibilidade à nossa história. Isso que é bacana, né? A gente está aqui para conversar sobre isso. Recentemente, a gente teve aí o mês de novembro, onde é comemorado o mês da consciência negra, né? E a gente vai falar um pouco dessa consciência negra por meio da luta de vocês. Então, o que eu gostaria de saber, que eu acho que todo mundo que está assistindo a gente também quer saber, é um pouco da trajetória de vocês. Como foi que vocês chegaram nesse lugar? Como foi que vocês construíram a casa, a família? Conta um pouquinho, pode ser um falando, o outro com pimentas. Se sintam à vontade. Contem aí de vocês, quero saber de vocês. Tá bom, eu começo, então. Assim, a nossa comunidade, ela é uma comunidade muito, muito antiga mesmo. Pela história da comunidade. E pela história da comunidade, a gente, desde 1965, mais ou menos, quando ainda Aracati era a vila, né? A nossa história se confunde com isso, porque a família... Tá me ouvindo? Sim, beleza. Pode continuar. Sim, quando a família, uma família muito tradicional, né? Que fazia parte aqui da história do Aracati, que era a família do Gracismã. Ela era uma família muito rica e muito religiosa também. E ela era dona dessas terras todas do entorno do Aracati. E nessa época, ela doou, lá nessa época, uma légua de terra de comprimento com uma de largura para a igreja, para construir a igreja de São José. E a nossa história se confunde com essa, porque os meus avós falavam para a gente que essa igreja foi construída, né? Ele não falava para a gente diretamente que tinha sido pela mãe deles, ou enfim, pela mãe delas e das familiares. Mas dizia que via, viam as pessoas carregando os tijolos, enfim, na cabeça para poder construir essa igreja. A igreja de Ubarana, não sei se vocês conhecem a igreja de Ubarana, ela tem uma estrutura muito antiga. E hoje, se você vê a igreja de Ubarana, tudo bem, é normal. Hoje tem estrada, tem acesso e tudo. Mas anteriormente não tinha nada disso, não tinha estrada. Essa igreja foi construída no meio de um lado, praticamente. E foi pelo menos até passado que essa igreja foi construída. Se eu for dizer para a senhora que nós, declaradamente, eu tenho uma história de quilombo, de que eu sou descendente de escravo. Eu acredito que sim, mas eu não tenho essa confirmação. Eu sei que dentro dessa comunidade eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, minha avó nasceu aqui, minha bisavó, essa sim, morava aqui, eu tenho certeza de que ela nasceu aqui. E a minha tataravó também morava aqui. Então, até minha avó eu tenho certeza de que nasceu aqui. Então, essa história é muito longa. Quando eu falo a minha história, eu falo a história de toda a comunidade. Porque se confunde a minha história de toda a comunidade. Porque, assim, se você for buscar os parentescos de todas as famílias, praticamente é quase uma família só, elas se interligam entre si. Então, quando eu falo a minha história, eu estou falando da história da comunidade. Seu Francisco, e, no caso, o senhor falou que é a partir de 1965, né? Que há esse reconhecimento da comunidade. Todas as pessoas se reconhecem enquanto quilombolas? Olha, isso aí que é uma história, assim, um pouco complexa de a gente falar, né? Dizer, né? Porque, assim, a gente vem enfrentando uma luta bastante árdua e dura dentro da comunidade para se reconhecer como quilombola. Mas essa luta que eu estou falando é a luta de justiça, de buscar os nossos direitos. Mas eu digo sempre que a luta maior nossa, e foi o marco que aconteceu na nossa comunidade, é a comunidade ter tido a coragem de se auto-reconhecer. Porque não é fácil. Não é fácil você se auto-reconhecer como quilombola. É muito difícil, entendeu? Querendo ou não, há um preconceito muito grande. A gente sente isso. A gente sente isso. Como é que o senhor sente, senhor Francisco, esse preconceito? Como é que o senhor sente isso? Eu vejo, eu vejo, assim, sei, como eu posso dizer, sei lá, um olhar atravessado das pessoas, enfim. A gente sente isso. Querendo ou não, a gente sente isso. E até em outras, até, o nosso meio mesmo, não é da sociedade em si, mas o nosso meio mesmo, às vezes nos critica por causa disso. Mas eu, assim, eu tenho dito sempre aqui, eu me orgulho muito, muito, da minha comunidade ter tido a coragem de se auto-reconhecer. A gente tinha já isso em mente, e a gente já tinha isso como uma garantia nossa, que a gente era uma comunidade tradicional, a gente era uma comunidade tradicional, só que, através dos meus pais, dos meus avós, isso jamais iria acontecer. Não porque eles eram covardes, não. Mas porque não tinha, como é que eu posso dizer, aquela iniciativa e a coragem realmente de enfrentar o que nós estamos enfrentando hoje. Porque, para eles, era praticamente impossível da gente lutar pelos nossos direitos. Porque sempre tinha aquela, aquele ditado, como é que vocês vão, como é que a gente vai lutar contra quem tem dinheiro, que jamais a gente vai conseguir algo. Jamais. Então, por isso que eu digo, que eu me orgulho hoje da minha comunidade ter tido a coragem de se auto-reconhecer. É uma batalha dura e desigual? É. Mas foi um marco histórico para a nossa comunidade ter se auto-reconhecido. Isso é muito bacana, é muito forte. E aí, eu estou curiosa para saber se aconteceu algo específico que fez com que esse reconhecimento, esse auto-reconhecimento com o quilombola parte disso da comunidade, aconteceu algo muito marcante para vocês, para isso acontecer, seu Francisco? Assim, a gente, durante a vida inteira, a gente passou muitas humilhações. Eu tenho certeza absoluta, não vou longe, não. Eu vou dentro da nossa própria cidade de Aracatim. A maior parte da comunidade não sabe a verdadeira história que acontecia aqui, na comunidade. A gente era praticamente tratado como escravo mesmo, não aquela escravidão de cesala, do tronco, do chicote, mas, na minha opinião, era tão quanto. Tão quanto. Por quê? Porque você era, por exemplo, obrigado a trabalhar dentro do território que, na nossa consciência, era nosso. você era obrigado a trabalhar todos os dias sobre a ameaça de que não trabalhasse, desocupasse a casa e saísse de dentro do território, que era uma coisa que a gente tinha e tem como a nossa sobre existência, o nosso marco maior, que é a nossa terra. E pelo preço que eles queriam pagar, era obrigado, para mim, ser escravidão. Eu não ter a oportunidade de escolher algo. Isso é obrigado para a gente. Então, isso acontecia com a gente durante toda a nossa... Eu estou falando minha, por experiência, que eu passei. Sim. Imagina o meu pai e meus avós. Então, tudo isso a gente passou. Só que chegou num momento bem recente, que eu estou falando, não estou falando da época dos meus avós, mas da nossa época, chegou num momento que a gente tinha que fazer alguma coisa. a gente tinha que fazer, porque a gente estava sendo ameaçado de ser colocado para fora do nosso território e algumas coisas que estavam acontecendo dentro da comunidade que, por exemplo, o nativo, ele não podia jamais fazer uma casa. Ou melhor, ele jamais poderia botar uma telha em cima de casa. Ele sofria ameaça de ser expulso. isso estava sendo constantemente ameaçado com mais intensidade. Por quê? Porque os proprietários queriam vender o território para os especuladores, para os grandes empresários, para as energias eólicas. Enfim, então, estava acontecendo isso. Então, a gente chegou num momento que a gente tinha que fazer alguma coisa. Do nosso território, nós não íamos sair. Jamais. E não vamos sair. Então, alguma coisa tinha que fazer. Então, a gente viu que tinha que lutar pelo nosso direito. E, para nós lutar pelo nosso direito, a gente tinha que se regularizar perante as leis. E aí, a gente buscou, junto à Fundação Cultural Palmares, o nosso autorreconhecimento. E, através do nosso autorreconhecimento com o que a gente tinha, com prova, com tudo que a gente tinha, a Fundação Palmares nos deu o autorreconhecimento e, com esse autorreconhecimento, o INCRA abre processo do nosso território. E aí, para a senhora saber, a partir daí, começou o nosso calvado. Foi realmente muito difícil. Hoje, está mais calmo, mas, assim, a gente fica sempre na atenção direta, mas, logo no início, foi muito, mas, muito difícil. Era ameaça, ameaça, por cima de ameaça, principalmente sobre a minha família. Então, foi o momento que a gente passou, está passando ainda, mas a gente passou logo no início, porque, assim, aquelas pessoas se sentem poderosas e grandes, mais do que os outros. Isso pode até ser financeiramente, mas, humanamente, não são. E aí, queria passar por cima da gente como um rolo compressor, como a gente fosse nada. Então, a gente passou tudo isso no começo, no início. Seu Francisco, eu vou já falar com a dona Ana Maria, mas o INCRA fez a demarcação ou ainda está no processo de demarcação da terra? Pronto. Aí, o INCRA viu o processo de demarcação da terra, foi feito todo o histórico da comunidade, foi feito o estudo antropológico e comprovou realmente que a comunidade é uma comunidade que não mora com o estudo antropológico e, em seguida, o INCRA começou a fazer o RTID, que é o relatório de demarcação e limitação do nosso território e concluiu o RTID. E, quando foi agora, nesse ano, a gente teve um retrocesso tremendo que pegou todo mundo de surpresa, todos nós pegamos de surpresa, três proprietários que fazem parte do território do nosso território entraram com a ação na justiça e no meio do norte e o juiz deu a sentença favorável aos proprietários revogando o nosso RTID. Era o relatório de demarcação do nosso território. E, assim, cara, foi um retrocesso tão grande para a gente e foi um impacto tão grande para a nossa comunidade porque nos pegou de surpresa. Nos pegou de surpresa. Um processo como esse que influencia diretamente a comunidade, que impacta diretamente a comunidade. Nós não soubemos desse processo nem quando foi aberto, nem perante o processo, nem quando terminou o processo. quer dizer, foi um processo não dá nem para dizer como foi esse processo e aí, nessa questão, eu até eu me culpo muito do INCRA porque o INCRA não nos avisou, o INCRA sabia do processo que estava sendo movido e, na verdade, o processo era movido contra o INCRA, que o INCRA que tinha feito o RTID, só que o INCRA ele fez apenas o trabalho técnico que é do RTID, mas todas as informações de todos os relatórios do RTID é da comunidade. É a comunidade que informou, foi a comunidade que falou, foi a comunidade que indicou. O INCRA apenas fez o trabalho técnico. E aí, o processo foi movido contra o INCRA, mas o INCRA, no meu ponto de ver, teria tido a obrigação de, pelo menos, informar a comunidade do que está acontecendo. Então, quando a gente soube, foi o processo já tinha sido dada a sentença, a gente soube por boca de PC nessa questão, mas aí a gente conseguiu mobilizar os órgãos competentes e a gente conseguiu recorrer. Então, a gente recorreu para a Recife, o PIF4, Recife, recorremos com o próprio INCRA, com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Federal. Então, o processo hoje do RTID está em si. Então, ainda está rolando esse crâmite, né? E é muito forte isso, e eu, como antropóloga, sabe, seu Francisco, eu fico profundamente emocionada, de verdade, com esses relatos, porque aquilo que eu sempre digo na sala de aula é uma tentativa constante de um silenciamento e de uma invisibilidade de povos indígenas, de grupos quilombolas, ribeirinhos e tantos outros grupos no Brasil que são constantemente colocados numa condição de que eles não existem, ou, se existem, eles precisam ser retirados de cena, né? E aí, o senhor narrando o processo que pegou a Fundação Palmares, pegou o INCRA, que são as instituições que trabalham diretamente com a questão de um rolo no Brasil, e depois vem por detrás uma possível verdade absoluta que diz que a terra é minha e acabou, e vocês nem ficam sabendo, né? Então, é constantemente essa luta e que eu sou profundamente solidária com essa luta também, tá certo? Então, não precisa me chamar de senhora, pode me chamar de ávida, porque é que a gente tá conversando de igual pra igual. E aí, eu queria perguntar pra dona Ana Maria, dona Ana, o que é ser um quilombola? Se alguém perguntasse isso pra você na rua, como que a senhora responderia? É assim, ser quilombola, acima de tudo, primeiro de tudo, tem que ter muita coragem, né? Se assumir, porque até então as pessoas não entendem, as pessoas não sabem, então, hoje, pra mim, dizer que eu sou quilombola, eu tenho que ter firmeza no que eu vou dizer, né? E ser quilombola, gente, é assim, uma coisa tão... Como é que eu vou explicar, né? Porque as pessoas não entendem a nossa história, não conhecem, ou se conhecem, entendem, não querem ver, e ser quilombola pra mim, quer dizer, a gente já era essa comunidade tradicional, com nossos costumes, com nossos valores, e a gente tem, assim, muita coisa que a gente precisa reaver, né? No caso das nossas danças, da nossa culinária, e ser quilombola, acima de tudo, como eu vou afirmar, é preciso ter coragem pra ser quilombola, né? E eu louvo a Deus porque ele nos deu essa coragem, né? O meu marido falou dessa atrocidade, se eu não sei se é importante a gente pronunciar o nome do juiz, né? Que moveu, né? E a gente sabe, mas o juiz, pra mim, é Deus. Deus, ele é o todo poderoso, só ele pode, ele é quem vai dar a nossa sentença, né? E assim, a gente tem assim uma alegria muito grande de saber que tem pessoas que aderem a nossa história, assim como a senhora falou, né? Que fica assim profundamente consternada, que entende a nossa língua, que já é mais uma força pra gente. Eu queria desde já me agradecer por essa força. Eu que agradeço. e como mulher, né? Também, dar essa força como mulher. E pra senhora, assim, ser uma mulher quilombola é mais difícil do que ser uma mulher que não é quilombola? É. Por quê? Porque a gente começa, eu percebo que a gente somos discriminados, tem um tipo de preconceito ainda, tem a questão do medo, né? Porque a gente somos ameaçados, né? A minha família toda é ameaçada. Então, é bem diferente. E a senhora falou das danças, da culinária, né? O que que são essas danças, essa culinária? A senhora falou também de crença, né? Talvez as pessoas acham que quilombola não acredita em Deus, que é só valor em Deus, né? Então, o que que são essas danças, essa culinária, como é que é feita a comida e a crença? Conta aí pra gente um pouquinho. A crença em você aqui, aqui a gente tinha, eu acredito que ainda tem, né? A macumba, né? Os terreiros, né? Que são histórias que infelizmente as pessoas têm vergonha de dizer que faziam, que participavam desses rituais, mas ainda existe isso na comunidade, tem, né? E hoje em dia é tudo diferente. A respeito da nossa culinária, a gente tem assim o cardápio, assim, Do Baião de Douro, do Pirão de Galinha Caipira, né? Do peixe assado, né? Das nossas raízes que eu vejo, eu escutava muito o meu bisavô, que era o pai do meu pai, dizer que eu ainda não entendia como era que eles pegavam o preá, e assavam e botavam o leite do coxo, né? Então, o que a gente estamos trazendo para a gente e estamos fazendo esse resgate, né? Infelizmente, a gente não pôde fazer a nossa fecha da consciência do leite, está muito em cima, mas na nossa história a gente passa um pouquinho disso, a gente faz essa comida, né? Inclusive, quando a senhora quiser aparecer por aqui, nos avise... Ah, eu vou, eu vou, que eu gosto de comer também, eu sou boa de garra. E as danças? Eu gosto de dançar também, e as danças? E é o quê? Como é que são essas danças? As danças, infelizmente, infelizmente, a gente perdeu muita coisa ao longo do tempo, né? Aquelas pessoas, aquelas pessoas que dançavam, foram morrendo, outras já estão velhas, não dançam mais, e a gente perdeu um pouco dessa questão da nossa dança em si. Mas a gente ainda faz um bocado de coisa aqui ainda na comunidade, principalmente como a Ana falou, principalmente quando é no dia da consciência negra, a gente gosta sempre de mostrar o nosso costume, nossa colunária da comunidade, e como ela falou, infelizmente, esse ano, a gente não fez a nossa festa da consciência negra pelo contexto geral que está acontecendo. A gente teve um certo receio, porque a gente está vendo uma tensão muito forte, e era um direito nosso de a gente comemorar o dia da consciência negra, mas se confundiu com o que está acontecendo politicamente no Brasil, e aí a gente teve esse receio de fazer a consciência negra e parecer que a gente estava provocando alguma coisa. Então, algumas pessoas da comunidade até me questionaram por que a gente não fazia a festa, e eu não me expor, eu não precisava me expor para não correr um certo risco, só que eu tomei uma certa decisão que eu pensei comigo mesmo, sim, eu não me exponho, mas eu vou expor outras pessoas, enfim, eu ficaria com a consciência pesada, e eu disse, não, por esse ano a gente deixa, próximo ano a gente comemora, o fé em Deus, e quem sabe clareia mais a tensão que está acontecendo aí, e assim, a tensão na comunidade era muito forte, sabe, porque a gente sabe que as pessoas torciam lá para o outro lado acontecer, que para eles é bem mais fácil, então, tinha aquela tensão, então, a gente tentou evitar esse tipo de coisa para parecer que está sendo uma provocação. acho que a gente vai ter aí quatro anos pela frente de muitas comemorações na medida do possível, porque a coisa também não vai chegar tão boa dessa forma para a nova gestão federal que vem aí, vem mais lutas ainda para os povos tradicionais, os povos originários, pelos retrocessos que o senhor mesmo comentou e viveu e está vivendo muitos efeitos desse retrocesso, mas o que é muito forte na fala de vocês dois é muito a questão da luta, então, são lutas constantes de várias gerações, inclusive, e aí, assim, teve um momento dessa luta que vocês achavam assim, não, a gente vai desistir porque não dá mais, é melhor a gente se acomodar no nosso cantinho? assim, em nenhum momento teve isso, porque, assim, acho que vem na nossa essência, acho que está no nosso sangue, na nossa raça, acho que, por exemplo, que a gente está passando hoje de retrocesso que eu falei, jamais é motivo da gente desistir, jamais, é só uma pedra, a gente sabe que é só uma pedra do nosso caminho, a gente vai retirar um dia e vai conseguir passar, desilhar nosso caminho, porque a nossa história todinha foi de luta, não chegou nada de uma beijada para a gente, sempre foi de luta, com toda dificuldade, então, nenhum momento passou, pelo menos pela minha cabeça, de a gente desistir da luta, jamais, mas, eu volto um pouquinho para lá para trás, teve um momento, eu pessoalmente, uma parte do processo quando começou e quando a gente se auto-reconheceu quando a gente começou realmente o processo, teve um momento que eu, pessoalmente, eu pensei, será, meu Deus, que vale a pena? Porque, enquanto eu estava me sentindo ameaçado e tem um certo momento, acho que acontece com qualquer um de nós, chega um certo momento que a gente acha que a gente é um super-herói, que a gente acha que a gente pode se proteger, a gente mesmo, que na verdade a gente não se protege, mas até aí tudo bem, enquanto eu estava sendo ameaçado, eu tinha essa sensação, mas quando eu vi que a minha família corria risco, além de mim, corria risco, eu sinceramente senti esse sentimento de que, será que vale a pena? Eu estou arriscando a minha família, até quando era comigo, tudo bem, mas ameaçou a minha família, foi um momento de muita tensão, a minha filha, a mais nova, que hoje ela trabalha em Aracati, chegou num momento de quase depressão, porque ela tinha medo de tudo, ela não podia ver nada, não podia ver um carro, não podia ver bater numa porta, que ela ficava desesperada, então a gente chegou nesse momento, então nesse momento eu realmente comecei a me questionar, será que vale a pena a gente chegar nesse momento, mas aí, mas perante a luta, jamais, porque assim, está na nossa essência, não tem, não vai chegar nada em mão beijada, é a gente lutar, lutar e lutar, a gente tem que existir para a gente existir. Que bacana, a gente tem de existir para a gente existir, fazer a história acontecer, porque a história não é só aquilo que está lá nos livros, aquilo ali são formas de registro, mas é exatamente isso que vocês fazem no dia a dia e que fazem do Corrego de Baranas em Aracati, no Ceará, que talvez muitas pessoas acham que nem existe essa comunidade, e que no Ceará já foi dito que não tem indígenas e o que dizer de quilombolas? É bem pior, né? Talvez na linguagem dessas pessoas, aí é que não existe, mas nós estamos aqui no nosso programa Vale Conexão mostrando realmente que existem indígenas, quilombolas e tantas outras comunidades que estão todos os dias tentando sair desse silenciamento, dessa invisibilidade e mostrar que existe, existindo, como disse o seu Francisco. Como você falou na questão de história de livro, eu venho sempre dessa maneira, a história de livro não é uma história verdadeira, é uma história contada por terceiros que jamais ninguém vai contar a história do outro. Só que ele pode contar a minha história, sou eu, só que ele pode contar a sua história, é você, enfim. Ninguém pode falar por ninguém, nem contar o que o outro sente, o que o outro passa, jamais, jamais. Então, história de livro, na verdade, não é história verdadeira, a história verdadeira, digamos, da escravidão no Brasil é muito mais profunda, não é aquela história. Então, quem contou aquela história, jamais iria contar a realidade da história, jamais. porque alguns faziam parte daquilo, daquela opressão, então, jamais contaram a minha história. Então, a história verdadeira quem conta sorriu, a história minha história, quem pode contar sorriu, ninguém pode falar, ninguém pode contar a minha história. Nós somos os autores e as autoras da nossa história, não é isso? E é isso aí, gente, o programa de hoje vai ficando por aqui, olha, mas vamos combinar uma coisa, na próxima quarta-feira, às 19 horas, tem a continuidade desse baixo-papo quilombola com o seu Francisco e a dona Ana Maria. Tchau, tchau, beijos, até a próxima semana.